Música 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 Mas nós somos malucos por Cristo Ele me ama sim e eu sei disso A cada dia que passa da minha vida Eu confio em Deus, Ele é a única saída Mas quando eu penso em desistir Algo me diz que eu tenho que prosseguir Antes eu fazia tudo o que queria Achando que ia ter paz ou alegria Mesmo com os amigos eu me sentia sozinho Mas Deus me deu amor, me deu o seu carinho Aí eu percebi o quanto Deus me ama Me levantou do fundo da lama Vivo minha vida do jeito que eu sempre quis Com Jesus na minha frente eu sou mais feliz Eu e minha casa servimos ao Senhor Com alegria e com muito amor Eu vivo aí com os irmãos do Ministério de Adoração e Comunhão Mas eu sou maluco, maluco por Cristo E é do seu amor, é tudo o que eu preciso Maluco por Cristo Sim, maluco por Cristo Sim, maluco por Cristo Completamente Maluco por Cristo Maluco por Cristo Maluco por Cristo Música Música Quem gostou dá uma palma aí gente Aê, quem gostou?